Música Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com a Ghost Lulab, né? Desculpe não ter colocado os vídeos como eu permiti, né? Na sequência, a cada dia, mas que aconteçam uns imprevistos, né? Para variar, o volume funcionando, então vamos continuar aqui, né? Desculpe, parei, algo me diz que é corredor infinito, cara Deixa eu ver, uma coisa aqui O que vai dar? Ele está andando lento É a canção de Nina do fantasma aí Música de Nina Cada vez mais lento Isso Você não é bom, não Caramba Meu Deus, está lento, velho Ai, ai O que vai acontecer, velho? Ué Deixa eu salvar aqui Separado Vai, velho O que aconteceu É agora que estou aqui embaixo Que viagem, velho Será que agora posso sair daqui? Crancado Deixa eu ver Ah, tem umas anotações aqui Vamos ver aqui Vem, velho Vem, velho Vem, velho Eu sei que está trancado, velho Eu sei que está trancado, velho Eu faço agora Esses quadros aqui em cima Posso interagir com nada Com isso aqui, né Não dá para acender a luz Que beleza, hein Não quer abrir Então, não, não Aqui não Vamos ver Isso aqui eu te entro e sai Vamos ver Uma chave tem que servir aqui, né Essas portas que o nome foi ainda Trancado, trancado Não quer abrir Tá, vamos ver As chaves aqui, né Não Essa música é É, é, é a música, velho Que está medonha demais Eu já venho aqui Aqui é onde estava o balão, né Que estourou Tem um termômetro aqui Não deu para pegar Vazio Nada de interessante Tem um balde ali dentro, né As chaves não estão aqui É, vão Vasculhando todos os lugares, né Pestando as chaves aqui, né Tá aberto, então Não é, olha aqui Nem aqui Não interage com o armário Não interage com o armário Não interage com o armário Ixi Vai sair mais para frente mesmo Do que Dá a mão ver aqui Chaves Uma das chaves É que servir em algum lugar, velho Não é possível Nada, nada Nada, nada O resto é só Canivete nos bonequinhos Tá aberto Então Nada, também Não Desconto Tá aberto Seja E aí E aí E aí É É A tartar o menu X também Deixa eu ver Eu tô esquecendo de um comando aqui Nada também Trancado Tá, vamos tentar mais uma vez As chaves aqui Nada também Ih Vai ser o osso então Não quer abrir Não tem ataques É Vamos ver se eu tô esquecendo de alguma coisa aqui Eu não Eu não friquei todos os banheiros Pelo menos que nem abre Nem abre, né Já, acho que já olhei aqui Vai Como assim, véi? Vai lá Uma Quatro Três Eu pensei nesse número, véi Eu pensei que ia dar Vamos quatro vezes Nada Um Dois Três Dois Três Opa, não Dois Três Quatro Tem que saber se é sequência certa ali Tem que saber se é sequência certa ali Tá, vamos explorar aqui, véi Essa música é medonha demais Sério que eu não posso Ah Não É o shift Não E o último, o quê? É Agora não tá que lindo aí, véi Como assim? Não Aqui tá aberto Não Não Agora que você me Como que abre Como que usa a chave Vou abrir Em todos os lugares Pelo menos Pelo menos Tentar, né? Tá Vou dar uma Luz Colher Nesses banheiros Aqui Pra você Sabe Se vai achar Alguma coisa Tem gente Aqui Então Papel higiênico Vê Não 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 Realmente E o canivete E o canivete Ok 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 Chave E o canivete Ah Beleza Vamos pro próximo Eu quero abrir Tá Eu quero olhar Essa porta Tá Deixa eu salvar Aqui Antes E o canivete Dá uma Bispilhotades Hum Mais uma notação Isso Seu sato Porque ele está Fantasiando sobre Alguma coisa Por favor Dispõe instrumentos Assim que possível Ok Ok Se abre Porque tem Alguma coisa Importante Aqui Piano Todo jogo De terror Tem que ter Um piano Epa Vem um negócio Ali Deu Pra interagir Com a sombra A Vem um negócio A Foi só servir Pra pegar Notação aqui no chão não é isso vai embora então tem uma coisa aqui que isso catuaba e outro chave aqui os banheiros não abre tá bom olha aquilo do cadeado né é não tem como abrir por enquanto essa música é mendonha pelo amor de deus a porta não é aqui não é é assim vai ser mais para verificar as portas nesse vai abrir ou não nada aqui é daqui não vai conseguir nada novo aqui então próxima parte vai demorar velho alguma coisa não tem nada aqui tá aberto som de madeira rangente também intenso não tem nada aqui é aqui já tava bem a gente fica aqui Isso não era um outro andar? Peraí, tem um... Não dá pra ler. Aham! Deixa eu salvar antes aqui. Mais um bonequinho da bruxinha na vassoura. Livro sobre medicina. Livro sobre medicina também. Janela que pode... Um livro sobre medicina. Nós temos... Levar isso pra casa, é isso mesmo? Ah, uma chave. Uma chave morder. Ótimo. Já tem o mesmo passo aqui, né? Vou dormir aqui. Tem um termômetro aqui em cima. Vai ver que não dá pra interagir. Depois das esquadras, agora são os termômetros. Vamos. Beleza. Da canevete? Não. Tem que ser assim, tem que... Opa! Tem que verificar tudo aqui, né? Tá, tá vendo aqui. Tá, de novo aqui embaixo. Eu sei que tá trancado, meu filho. Ah, porcaria de... Negóis de aderência. Não, velho. Ai, ai. Não, velho. Esse jogo... Quase não rola susto. O terror é mais psicológico, mas... Tô achando que tá bem fraquinho, velho. Eu esperava mais... Mais desse jogo. É. Tá... Já flip fiquei aqui, né? Aqui... Aqui... Já deve ficar aqui. Aqui já tá aberto. Então, vou aqui pra esse andar aqui. Vou salvar pela última vez, nessa parte. E encerrar o vídeo por hoje. É, pessoal. Essa parte aqui não rolou muita coisa, não, né? Foi... Foi mais verificando as portas tudo de novo, né? Agora com... Com as chaves na mão, né? É, mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui. Beleza? Bom, pessoal. É... Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra... Ver a continuação da Ghost Lulab e de outros jogos. Deixem seus comentários o que vocês estão achando. E me seguem no Twitter e no Facebook, tá certo? Então, pessoal. Fica com Deus e abração. Fui!